Edmilson Ferreira e Ivanildo Clavavá Em cantar com Edmilson poucas chances tenho tido E aquele que viaja pra um país descondecido Não tenho oportunidade de ficar bem recebido Pouco tem acontecido junto a nosso português Que eu tenho uma dupla fixa, você várias duplas fez A gente andava apartado e hoje chegou nossa vez Não se estragou o português, por repente ou nos cordéis O nosso encontro hoje serve pra ir de vida revés Que quem não tem a primeira não pode botar os pés Nós lemos nossos cordéis para um público de conceito E o fato de afastar-nos durante o palco e o leito Manteve o nosso trabalho sem tirar nosso respeito Pouca coisa temos feito deixando a arte de luto Você não tem o suplente de pauta ou substituto E quem compra algo enganado não vai mostrar do produto De modo mais resoluto você mostrou seus teores Estamos no mesmo palco com outros competidores E tem um aperto de mão mais tarde nos bastidores Nós não temos divisores, nem acerto e nem tratado Somos a tenda em dois craques sem estranhar o gramado Sem tática de treinador e sem colete e visto dado Nós temos nos encontrado onde a curva faz um S E nos festivais onde vamos quase que sempre acontece Boa sorte quando sobe e um parabéns quando desce Cada um de nós merece um parceiro de primeira Que quem dupla com Lisboa não encontra a brincadeira E quem vai cantar com Caetano não pode estranhar, Ferreira Você nessa arte inteira mostra que é um veterano Tem sido profissional, um bom artista e ser humano E um calo no meu sapato, um raio do Caetano De cantador mediando o seu nome eu nunca vi Porém não é novidade eu hoje enfrentá-lo aqui Que quem domestica o tigre não vai estranhar com a tigre Agora estamos aqui garantindo a nossa média Mas na noite de João Dias não vai existir tragédia Que eu já sou domesticado e não preciso mais de ré Sei que não ouvi tragédia entre o companheiro e meu Esse é o terceiro encontro que conosco aconteceu E eu vou ter que mudar nível para superar o seu Com você hoje estou eu com as nossas poesias Mas meus pés não estão trêmulos, minhas mãos não estão frias Que quem enfrenta Davi não vai correr de goliz Temos poucas cantorias e mais de um festival ganho Mas ninguém vai misturar ouro preto com instaio Meu salto tem que ser alto para ser do seu tamanho Com você eu não estrando o improviso cantado Eu mato um leão por dia com Lisboa do meu lado E com você hoje não tem outro rei pra ser matado O pai ao sendo pesado sei que a gente canta em sua Não quero que meu satélite vá perder pra sua lua E meu tijolo faça filho no meio, filho da rua Hoje à noite nessa rua não tem verso sem futuro Eu já canto com Lisboa que é cantador sem apuro E quem já tem o Holyfield já se sente mais seguro Eu a você asseguro que não vou cobrar tarifa Seu tamanho ninguém toma e o meu valor ninguém riu Quem já tem Copa do Mundo não tem o prêmio da FIFA Lisboa repente riu e foi pra plateia tem teor Quem já tem Ayrton Senna um piloto de valor Não precisa de Schumacher pra achar que é corredor Muito mais que é ser radome do que pinto Lourijó Eu concedo em Aré de Milso que hoje não vai cantar só Quem passou do Amazonas não foge do Zilidão Admiro o seu cocó e o de Lisboa também Quem tem um pé lá jogando sem abrir nem para o trem E não precisa de um Ronaldo pra dizer que joga bem Hoje à noite você tem o céu pra ser seu limite A imensidão por pago e o verso como convite E a mudança do cardápio vai abrir em seu abenço É ótimo o nosso convite e é bela a nossa junção Que quem já tem Jesus Cristo na alma e no coração Não consegue abrir a guarda nem pra São Sebastião Trata de irmão pra irmãos, se tem a ação desonesta Mas fazer cantiga boa pra povo que manifesta E eu não preciso testá-lo pra saber que você presta Hoje à noite nessa festa a cantoria sai plena De quem já tem o Pacífico e atravessa como arena Qualquer Atlântico parece uma lagoa pequena Você não se aliena e nem tem a aparência De quem nasceu arrogante e de quem usa prepotência Cantar no bom ninguém testa e nem faz experiência Lisboa é uma potência como você, meu parceiro Mas quem tem uma Hilux pra andar bem e ligeiro Não precisa de Ferrari pra mostrar que tem dinheiro Eu já sei quem é meu parceiro em toda suco se atenda Seu vocabulário é grande pra uma figura A mesa é tarifada ou nunca é carne no mar a boca pequena Valeu, aplausos!